Olá, amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos! Neste vídeo vou ensinar para vocês como fazer uma chave de aperto universal feita totalmente com sucata. Vamos para o material. Metalom, que é parte de um expositor de supermercados, corrente de moto, que foi doada por um amigo, parafuso, arruela e porca. Deixei a corrente com 70 cm de comprimento. Cortei o metalom com 30 cm e fiz um furo com a broca 5 para introduzir o parafuso. E do outro lado, furei com a broca 10 para passar a cabeça do parafuso. E vou fixar a corrente no metalom desta maneira. Vamos para a montagem. E aí Música 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 Ficou pronta nossa chave de aperto, uma ferramenta caseira feita totalmente com materiais que iriam ao lixo, a custo zero. Vamos para o teste. Música 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 Se você gostou de nosso vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber nossos novos vídeos. Música 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 Música